Pessoal aí de casa, eu confesso pra vocês, a próxima matéria é muito especial. E vocês já sabem que este programa, ele é cheio de desafios. E dessa vez, eu me aventurei a andar sobre quatro rodas em cima de um skate. E eu confesso também que eu estou apaixonada pelo esporte. Eu fui até a Ilha do Boi conhecer uma galera muito gente boa e que manda muito bem no skate. Confere aí! Estou com uma galera responsa do skate. A gente está aqui na Ilha do Boi, já andamos pra caramba. Vocês puderam conferir as imagens que ficaram espetaculares. Mas agora eu vou conhecer um pouquinho deles, como é que é o estilo de vida e vou saber um pouco mais do skate. Diego, você anda de skate há quanto tempo? Pô, eu ando de skate desde moleque mesmo. Depois de um tempo eu comecei a trabalhar e tal, e tirei um pouco o skate do fogo. E agora tem oito anos que eu voltei direto a andar, por causa da marca, várias coisas. E, pô, é um esporte, né, cara, que te dá toda a liberdade de você estar descendo uma ladeira perto do mar, perto dos seus amigos, coisa boa. Acho que vale muito a pena. O rolê de skate é essencial, além do surf, isso é uma coisa muito boa. O skate também está agregando muito valor no nosso estado. E, pô, de verdade o skate tem muito o que crescer ainda aqui no estado. E essa galera aqui, pô, pode falar isso, que o skate é bom demais pra saúde, pro coração, pra tudo, né. Pra mim foi algo meio diferente, porque eu surfo. Então, o skate tem um pouquinho da base do surf e eu brincava mesmo de street, assim, só pra dar as rasgadinhas, pra treinar mesmo pro surf quando não tinha onda. Só que agora há pouco tempo eu cheguei de viagem e eu tive uma grande descoberta que eu tô apaixonada, que foi no Tocredão, as pistinhas lá. E eu tô evoluindo bastante, tô me divertindo muito, tô apaixonada por skate, mas lógico que em primeiro lugar meu surf, minha profissão, mas minhas horas vagas, que não tem onda, não tem o que fazer, treinar no outro lado. Eu comecei pra curtir mesmo, porque eu não tenho tempo, eu estudo muito e tal, e eu não pretendo parar, porque eu tô curtindo muito a vibe, o meu pessoal, é muito bom, vale a pena. O skate é fascinante, e pô, o skate é amor, né, cara, o skate é por toda a vida, vamos... É... O tornozelo doendo pra caramba, tá meio enxado. Tô querendo ir lá na mini ramp agora, andar de novo, tô com vontade, vejo vocês andando e fico muito estigado. Tocredão aí é uma oportunidade que tá nascendo na nossa cidade, que em muitos estados não tem uma pista daquela, e graças a Deus, esse ano vai vir um campeonato mundial pra aquela pista lá, e vamos levantar a bandeira do estado. E vamos estrondar o skate por toda a vida, pô. Agora eu boto muito a fé de todo mundo pegar o skate e eu vou... Obrigada a todos vocês que participaram dessa matéria, principalmente as meninas, que mandaram ver e que representaram a mulherada, e também pela energia positiva, e claro, pela ajuda. Eu até comprei um skate pra mim, pra eu andar no calçadão, então você já sabe, se me ver lá, é porque realmente eu me apaixonei pelo esporte.